Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu sou o Seu Hélio Ribeiro, do canal Seu Hélio Ribeiro. Pedindo ao nosso Deus que vos abençoe, guarda, te dê paz na sua vida, que Deus tenha compaixão da tua alma, da tua carne, e visita você, ter aquilo nas tuas mãos que você está precisando, porque tudo só vem do céu. Se não for de Deus, o homem viver pela sorte, vive, mas é difícil. Mas com a proteção de Deus, o pouco fica muito, não é verdade? Meus amigos, eu vou mostrar para vocês um lugar ideal para pôr um apiário, o lugar certinho, que eu descobri aqui com a natureza mesmo. Dá uma olhada aí como é que está a região do Seu Hélio. Isso aí é a verdade nua e crua. Eu estou aqui no apiário, esse apiário é um pouco meio jardanzado, porque eu quero mostrar para vocês algo muito especial, tá certo? Então agora eu vou pegar a câmera e vou mostrar. Ó. Ó, essa aqui é uma, ó, essa caixa aqui. Você está vendo aqui embaixo dessa caixa, ó, essa formiguinha aí, ó. Ela não é a formiga, ela é conhecida como boticão. Então, eu descobri colocando as caixas em cima, ó. Eu colocando as caixas em cima. Deixa o Seu Hélio botar aqui a máscara, né? Ó. Ó aí, ó. Então, eu coloquei, ó, todas aqui, é aí, ó. Ó, essa daí. Deixa o Seu Hélio passar para cá. Todas são em cima desse formiguinho, dessa coisinha aí, ó. Ele é tipo uma formiga, mas é um formigão grande, solitário, né? Essa aí tem, ó. É, descobri sozinha. Aquela ali tem, ó. É afastada de uma caixa da outra, porque a gente tem que sair procurando nele. Se você achar aí na sua região um buraco de formiga, a formiga só faz, essa daqui, ó, tem aquela lá. A formiga só faz o buraco para ela morar no ponto certinho, que é chamado de ponto magnético, né? Então, ó aí, ó. Eu coloquei e não vai embora uma. Nenhuma. Ó, nesse apiário aqui, todas as caixas aqui são vinte e poucas caixas, parece que vinte e quatro caixas, nesse apiário, ó. Vocês estão vendo a mata aí? Para lá, ó, todas elas. É em cima dessa formiga aí chamada de boticão. Ela é uma formigona grande, dá uns dois centímetros de comprimento, preta. Ela fica debaixo das caixas para as abelhas vai caindo e elas vai pegando, sabe? Então, vou mostrar para vocês. Aqui tem um enxame, enxame, bom, enxame de primeira, mas ele não está em cima dessa formiga. Já foi embora, ó, ele era tão grande que ele estava com duas melgueiras aí, ó, foi embora. Não tem, porque aqui perto eu não encontrei nenhum buraquinho daquilo, né, de formiga. Então, você pode, se você tiver esse formigão aí chamado de boticão, outro chama, amor, esqueci até o nome, ele dá uma pregada, ele é tipo, o enxame só fica umas duas ou três dessas formigonas grandes. Como o sol está quente, não vai dar para eu mostrar para vocês, digamos ela, que ela não anda agora, né, e aí não vai ter como. Mas nessa mata aqui, ela é demais. Então, você procura na mata onde tem muito buraco de formiga, qualquer formiga, e você coloca o apiar em cima. Só não a formiga matadeira das abelhas, certo? Então, o lugar melhor que eu encontrei na mata foi esse aí, ó. Então, você pode olhar aí, ó. E aqui, ela aqui tem muito, né, tem outra piada também, que tem muito também. E só vai embora as que estão fora desse buraco aí. No próximo vídeo, eu vou mostrar como você conseguiu o ponto magnético, né, eu vou fazer nesse mesmo apiado aqui. Vamos saber, porque a discussão está, é em cima do ponto magnético que coloca a caixa, ou é fora do ponto? No próximo vídeo, eu mostro para vocês como é fora, é em cima do ponto magnético, né? Vamos tirar esse mito a limpo. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso para meus seguidores, mostrar o ponto magnético certinho. Eu sei como fazer, vamos fazer, né? Vou bem numa caixa aqui. Pense nessas abelhas que é em cima dessa formigona aí. Elas, é só trabalha com duas melgueiras, né? Vou passar aqui para essa daqui. Mas está seco, não está? Corre um perigo de cair um fogo. Deus o livre de cair fogo, né? Olha aí, ó. Essa daqui, olha lá, ela está embaixo aí, ó. Só que agora elas estão dentro de casa. E aqui é o seguinte, se não tiver esse copinho no pé, a formiga ataca. Então, nesse tempo, passa o xarope, caiu uma coisa na garganta aí, né? Isso aqui é o núcleo. Aquela dali, ó, não tem esse ponto magnético aí. Já tem um pelejado, não rende muito não. Essa daí não rende. Aí, por isso que eu procuro sempre o ponto magnético para colocar. Nesse tempo aqui, já estou com o xarope aqui, ó. Já estou com o xarope. Para ir alimentar. Vocês colocam aí. Coloca. Tem esse alimentadorzinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse, ó. Esse alimentador aqui. Você pode colocar individual. Pode colocar coletivo. Eu estou alimentando só coletivo. Corre o risco das abelhas da vizinhança roubar. Corre. Mas ainda é menos trabalho para a gente alimentar, né? Aí é muita abelha aqui nessa matinha. Tá certo, meus amigos? Segue aí seu hélio. No link aí do vídeo vai estar o Instagram do seu hélio. Vai lá. Segue seu hélio que tem muita coisa interessante. Eu estou aqui no desertão. Aqui andando. É. Vou para aqui. Vou para ali, né? Então, faça uma alimentaçãozinha aí de dois por um. Dois de açúcar e um de água. Coloca uma pitadinha de sal no seu xarope. Coloca limão. E alimenta suas abelhas. O mel está barato, mas ele vai subir de preço. Com certeza. Certo? Fica todos com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar guardando cada um debaixo das asas dos teus anjos. E dando uma vida de paz. Certo, meus amigos? Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.